Quem não gosta de ter cuidados com a beleza, a saúde e o bem-estar? Mas os locais que oferecem estes serviços precisam proporcionar atendimento de qualidade dentro de padrões estabelecidos pela Vigilância Sanitária. É a Vigilância Sanitária que faz esse trabalho de fiscalização dos estabelecimentos. Para garantir a saúde dos clientes e de todas as pessoas envolvidas no atendimento. É muito importante que os profissionais que realizam os serviços tenham formação e qualificação necessárias para o desempenho da função. O atendimento por profissionais não habilitados coloca em risco a saúde dos clientes. Por outro lado, as pessoas só devem procurar esses serviços quando estiverem em boas condições de saúde. Além disso, gestantes e lactantes devem verificar quais procedimentos estéticos são contraindicados durante esse período. Os locais de atendimento devem ter sinalização visível e ser de fácil acesso a todos, inclusive as pessoas com deficiência. Nos espaços internos, paredes e mobiliários devem ser lisos, impermeáveis e resistentes a soluções desinfetantes. É fundamental manter os locais sempre limpos e arejados. Os estabelecimentos de estética precisam estar regularizados junto ao órgão de vigilância sanitária local e devem manter os procedimentos operacionais padrão. POPs, ou seja, seguir um roteiro descritivo de todos os serviços com o objetivo de realizar as atividades de forma padronizada. Lembre-se que executar os procedimentos de maneira uniforme, além de preservar a segurança de profissionais e clientes, facilita o aprendizado dos novos colaboradores. Os produtos utilizados devem ter no rótulo informações importantes como nome, marca, lote, prazo de validade, conteúdo, país de origem, fabricante e importador, composição e finalidade de uso, além de estarem devidamente regularizados junto à Anvisa. O uso de aparelhos e equipamentos deve seguir as instruções do fabricante, além da utilização de equipamentos de proteção individual, os EPIs, compatíveis com as atividades desempenhadas por cada profissional. Com o objetivo de reduzir e minimizar a ocorrência de eventos adversos, o estabelecimento deve monitorar e gerenciar os riscos que envolvam as tecnologias em saúde. A esterilização dos instrumentos deve ser feita sempre em autoclave e a embalagem a ser utilizada deve ser conforme as instruções do fabricante. Os instrumentos esterilizados precisam ser armazenados em local limpo e seco. Também é fundamental que os produtos estejam dentro do prazo de validade. Produtos descartáveis não podem ser reutilizados. Os profissionais devem saber realizar a segregação dos resíduos gerados e o estabelecimento precisa ter um plano de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, o PGRSS, além de um contrato com a empresa de coleta do lixo contaminado. Não esqueça! Estar dentro dos padrões e exigências da vigilância sanitária garante a segurança e a saúde de todos. Legenda Adriana Zanotto